Os motoristas que passam pela BR-153 logo no perímetro urbano de Anápolis percebem várias máquinas na pista. O asfalto velho é retirado e, na sequência, um novo pavimento está sendo colocado na pista. Por isso, o trecho que é duplicado aqui estreita e fica simples. É preciso redobrar a tensão. Segundo a Ecovias do Araguaia, concessionária que administra as BR-153, 080 e 414, vários trechos dessas rodovias estão em obras. Em alguns pontos, o trânsito está em sistema para e siga. O fluxo fica fechado com um tempo que varia de 5 a 10 minutos. Eu já parei em segundo lugar até agora, de Anápolis, aqui, segundo parada. Atrás é de mais da conta. A manutenção no pavimento acontece em diversos trechos. Na BR-153, entre Anápolis e Jaraguá, Campo Norte e Santa Tereza de Goiás, Uruaçu e Mara Rosa e na região de Purangatu. Além disso, a sinalização no asfalto também está sendo revitalizada. Nas BR-080 e 414, tem interdição do tipo para e siga em alguns pontos, para a substituição de defensas metálicas e reparos em placas de sinalização. Na 414, também tem trechos com obras de terraplanagem. Segundo a concessionária, as interdições acontecem diariamente, entre 7 da manhã e 5 da tarde. O que alguns motoristas não aprovam é a sinalização que fica próxima aos pontos de parada. Eu já vi muito acidente disso aí. Eles deixam para colocar a placa bem em cima do local de parar. Pelo menos se colocassem as placas mais distantes uma da outra, para as pessoas já irem vendo, mas eles colocam só no pare mesmo. Pare e siga mesmo. A Polícia Rodoviária Federal alerta sobre os trechos em obras. A atenção deve ser redobrada para evitar acidentes. É fundamental que você diminua a velocidade. No caso da noite, a visibilidade fica encurtada e a probabilidade para aqueles que não têm atenção é de acidentes. Portanto, redobre a atenção. A polícia Rodoviária Federal. A polícia Rodoviária Federal.